Olá pessoal do canal Ouro Dago Rural. Nesse vídeo vou mostrar para vocês essa espécie de palma com um cacto na palma do mato, conhecido como palmatório, tem alguns frutos que tem um aqui. Esses frutos são comestíveis, tem outro ali, eu vou estar cortando um para mostrar para vocês, pegando aqui com um facão, tem muitos espinhos, vou tentar cortar aqui para mostrar para vocês. Vou dar uma pausa no vídeo, depois cortei ele aqui para mostrar para vocês. Olha a semente, esses pontinhos pretos aí são sementes, é um fruto que tem várias sementes. A polpa branca, tem uns que é mais saboroso, mais doce, outros já é um pouco mais azedo. É comestível, tem que tomar muito cuidado que tem muitos espinhos na sua casca, dá para vocês perceberem aí, pequenos espinhos. Também serve de alimento para os pássaros, também os roedores, olha a quantidade que tem aqui, ali mais à frente tem muitas, vou mostrar para vocês. Descer aqui com cuidado com um pequeno lajeiro aqui, olha a quantidade que tem aqui nesse local. Tem muitas, muitas, muitas mesmo, ela vai caindo suas folhas no chão, vai saindo raiz, vai virando uma nova muda, novo pé. Olha a quantidade, olha a quantidade que tem aqui, olha a quantidade que tem aqui, olha a quantidade que tem aqui, tem uma com flor. Olha a quantidade que tem aqui, 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 aqui já tem muitas, muitos frutos. Tem muitas mesmo. Olha a quantidade que tem aqui, olha a quantidade que tem aqui, olha a quantidade que tem aqui. em números. Lá para cima tudo tem aqui, tem uma tipo de pau, uma guipó. Tem que a quantidade que já morreu. E esparramou para cima do lajeiro que a lajeiro. tudo lá gira aqui ela nasceu lá foi crescendo caindo tudo aqui aí vai quebrando já caindo aqui aqui já tem terra mas abaixo já consegue pegar é vai espalhando lá na frente tem muito também sei na sua região se conhece com outro nome deixei nos comentários deixe de onde você está falando também